Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês Galera, é o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram que tudo sai primeiro lá E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí pra dar uma força Galera, é o seguinte, o pessoal fala que nunca me vê dirigindo caminhão, pergunto se eu sei dirigir o caminhão Eu não sei, mas eu tô dirigindo aqui É, a gente tá indo ali agora, agora, na Vila Medeiros galera, Vila Medeiros Zona Norte É Zona Norte? Zona Norte de São Paulo, né? A mudancinha lá é pertinho, meu pai já tá filmando lá do outro lado da rua já É meu pai filmando galera, então já viu né? A pilotagem do caminhão vai sair, assim, a filmagem, vai sair daquele jeito E aí é o seguinte galera, é, a gente tá indo ali, a mudancinha lá galera, é 500 metros de um lugar pro outro, certo? É, bem tetinha, sem ajudante também, é o pessoal que vai carregar, é o pessoal que vai descarregar o caminhão, beleza? É isso aí galera, vamos partir pra lá, chegar lá eu mostro pra vocês, beleza? Partiu! Pera aí que agora, agora eu tô, agora eu tô superior agora Dá, dá o calço pra ralé aqui, ó, ajudante aqui, ó, põe os calços, ajudante que põe os calços aí, ó Ah, agora eu vou me acostumar com essa vida boa de motorista Vida boa de motorista é essa né galera, não desce pra tirar as coisas do baú, né? Só fica pilotando, para o caminhão, ó, o ajudante que vai põe os calços É isso aí, eu vou me acostumar mal, hein? Vou me acostumar mal desse jeito Pronto, desci do caminhão, agora eu não sou mais o motorista, voltei a ser só o ajudante É isso aí pessoal, é, calçadinho aí Eu não sei galera, eu não sei o que meu pai faz Olha, olha como é que ele coloca o calço Você tá vendo? Ele coloca o calço lá pra lá na roda Olha o tanto de roda que fica pra fora Ele põe quase o calço no meio da roda, eu não sei porque que ele faz isso Meu filho é esquizofrênico Enfim galera, vamos abrir aqui o baú E é o seguinte, meu pai já combinou com o rapaz duas viagens, né? A gente não sabe se vai caber em uma só Então já até acertou o valor de duas viagens Se der em uma só, bom pro cliente Se der duas, bom pra nós, beleza? E é isso aí galera, vamos... Meu pai vai lá dar uma olhada Eu vou trancar a Ivecona aqui E vamos abrir o baú e começar a mandar as coisas aí pra dentro Ficou meio estranho isso A primeira a entrar aí no baú Normalmente é a geladeira, né pessoal? Mesa de máquina de costura Ó, vou mostrar pra vocês aí o que o pessoal fez Eles tiraram a máquina Que é o mais pesado E tiraram o motor Ela tá sem o motor Tem um outro motor aqui Eu acho que tem Tem outro motor aqui, pai? Tem um motorzinho aqui, ó Ó, agora eu tô na dúvida Acho que o motor tá aí galera Que esse motor é pequenininho Normalmente é maior Acho que sou de ir lá na máquina E é o seguinte galera Só máquina de costura tem sete Sete Então, por isso que a gente até combinou Duas viagens Porque é coisa É coisa Mas como eu falei pra vocês 500 metros aqui O complicado aqui galera No lugar É que é muita subida galera Muita ladeira E aí É embaçadinho Mas É 500 metros Tranquilo Olha aí pessoal Como é que a gente tá fazendo Ó O velho melou a mão de óleo Na máquina Um incinho Embaixo Luxo E aí a gente vai pôr as outras Eu não sei se a gente vai colocar As outras aqui no vão Ou vai colocar encostado aqui também Vou ver como é que a gente vai fazer E vocês vão ver também, né? Olha aí pessoal Ali ó Ó o velho Peidando Por isso que eu falo pessoal Que o peso dessas máquinas Né? Do conjunto É a própria máquina que é pesada Aí o pessoal arrancou os motores Ó Tudo sem motor ó Tá vendo? Tô sem motor Né? Então tá aqui ó Uma em cima Ali Ali Aí não coube outra ali no vão Aí tem a outra mesa ali Acabou as mesas E ali a gente vai colocar as máquinas lá Ó Ó Cara ele O velho tá de língua de fora aqui ó O velho só pegou a máquina daqui até ali ó O velho já tá troncho já Galera Essas máquinas são pesadas mesmo Pesadas E essa aqui Ela tá mais pesada que no geral né? Essas maiores aqui galera Essas aqui ó Muito pesada É a mais pesada até agora Que a gente já carregou Tem três máquinas ali Né? Faltam quatro né? Faltam quatro máquinas ainda E mais as outras coisas né galera Que é da casa mesmo Por isso que a gente falou Que teria que dar duas viagens Porque você vê Olha o tanto de espaço aí Que já ocupou Tá vendo? Aqui já passou do meio do baú já Lógico Dá pra pôr coisa em cima e tudo Mas Já passou Né? Bom Vamos ver o restante Eu vou mostrar Galera Essas caixas estão pesadas São as máquinas As máquinas estão aí dentro A gente achou que elas estavam soltas também Ó E o velho se matando pra empurrar Galera do céu Esses sacos aí É tudo de roupa galera Mas tá muito pesado Tu vai nem aguentar jogar lá pra cima O bagulho tá Tá embaçado Olha aí pessoal Tá começando a escurecer já Ó Tudo saco com roupa Ali é solinha Mais roupa Olinha também E ali galera A gente vai jogar os colchões que tem É isso aí pessoal Tá carregando aqui ainda Sacos bem pesado galera São seis horas agora tá galera Mas aí Vecona vai pesada Ainda bem que é perto Mas ela vai pesada Ó Esses sacos pesam muito galera Tudo roupa Olha aí pessoal Colchãozinho de casal Agora vamos jogar lá por cima Vamos assim né Vamos Quem vai é o velho aí ó Luxo Tá pensando que é só dirigir o caminhão né Olha aí pessoal Como é que tá ficando o negócio aí As camas Todas as camas são de madeira? Então Aparentemente não tem cama box Então a gente ia pedir as madeiras aí A gente ia colocar no fundo Aqui encostado E ó Tem um espacinho aí no baú Tem mais ou menos um metro aí De baú Luxo Lá em cima fechou ali de colchão Dois colchões de casal E três de solteiro Pelo que eu vi E é isso aí Olha aí pessoal As madeirinhas do guarda roupa Tá ali ó Tá meio ruim de ver Porque tá escuro Estamos sem luz no baú Logicamente Mas é isso aí As madeiras tão aqui Ali do guarda roupa Certo e Bom Falta pouco espaço aqui Na hora que terminar essa leve Eu mostro pra vocês Como é que ficou Beleza? Olha aí pessoal Como é que tá ficando Na verdade já acabou o espaço Né galera Só vai caber umas caixinhas aqui Algumas coisinhas E aí a gente já vai partir Pra Pra segunda viagem Né galera Pra segunda não Vamos partir lá Descarregar Depois a gente vai fazer A segunda viagem Beleza? Vou encerrar por aqui É A primeira etapa aí E Vamos lá descarregar Vamos ver como é que é lá Chega lá e eu mostro pra vocês Beleza? Partiu descarregar Galera O que acontece? O rapaz tá com a Com a esposa dele Tá com o neném e tudo Ele ficou meio com medo De tá nós dois Com o caminhão e tudo Eu falei pra ele Vai no caminhão Eu vou a pé lá Aí eu tô indo Com outro rapaz aqui A gente tá indo a pé pra lá E eles vão de caminhão É pertinho Não tem problema Beleza? Faz parte Faz parte Né? Partiu lá Mostra É isso aí pessoal Vamos começar a descarregar ali Olha lá Começar a descarregar lá Só que ali tá muito escuro galera Não tem luz ali Então não adianta nem eu filmar pra vocês Vai ficar horrível A casa é bem suave É térreo aqui Rapidinho descarrega E aí a gente já parte lá pra carregar de novo Vamos ver quanto tempo demora pra descarregar a primeira leva E aí eu falo pra vocês Beleza? É isso aí pessoal Descarregamos aqui a primeira leva Demorou Meia hora Pra descarregar Beleza? Agora vamos partir pra lá Carregar de novo Buxo É isso aí pessoal Chegamos aqui agora Vamos começar a carregar a segunda leva São sete e meia agora Mas tá indo rapidinho né Vocês viram? Aquela hora eu falei pra vocês que eram as seis horas né Era as seis horas Bolta vazio ainda Começar a carregar a segunda leva Pessoal Tem uma geladeira lá E tem outra vindo ali Meu pai foi até ajudar lá galera Que esse cara é muito ruim ali E... É... Aí ele foi lá dar uma força Mas tem outra geladeira vindo Ainda tem bastante coisa galera Olha lá pessoal A outra geladeira lá Ali no fundo tá complicado pessoal Porque caiu o óleo da máquina lá Tinha um pouquinho de óleo Caiu lá Tá escorregando pra caramba Eu quase caí lá O véio já quase caiu também Tá complicado Galera do céu É tudo dobrado Tem duas geladeiras Dois fogões Deve ter duas máquinas Deve ter... Não tem máquina nenhuma Deve ter tanquinho Deve ter mais coisa dobrada lá Enfim Vamos ver né Vamos ver Essa segunda leva aí Vai cheia também galera Vai cheia Se não tomar cuidado Nem cabe Eu tô suspeitando Olha aí pessoal Ali tem um rack Ali tá um rack E aqui uma cômoda Olha aí pessoal Tem dois bujões de gás Ó Tá o outro lá embaixo Esse móvel aqui Não aguentou a escada Essa parte tá quebrada A gente que encaixou ela aí TV Espelho E caixa com mantimento Olha aí pessoal Agora é só os pequenininhos aí Que vocês trabalham com mudança Tá ligado Esses pequenininhos não tem fim Cara Não tem fim esses pequenininhos aí Pessoal é isso aí Aparentemente encerrou É aquilo ali que vocês estão vendo Certo? Demorou mais ou menos Uma hora pra carregar isso aí E agora vamos partir lá Descarregar Lá vai ser rapidinho Tem três agora cara Apareceu mais um aí Então vai ser rapidinho Eu vou encerrar o vídeo por aqui Pra não ficar muito comprido Galera Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve Tamo junto É nóis Eu vou encerrar o vídeo